Eu tava sempre com força segurando o meu mundo e salva só uma mensagem que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar E aí senhoras e senhores, beleza? Quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, senhoras e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft com o bom de Lucky Block Troll E galera, seguinte pessoal, hoje eu tô aqui nessa trollada muito épica, por quê? Porque basicamente a gente vai ter uma picareta OP, uma picareta suprema do Minecraft por Command Block Sim, então mano, vocês curtem muito essas trollagens e tudo mais que eu faço no Cubão Deixa muito gostei nesse vídeo, é muito importante E se você é novo no meu canal, se inscreva, tamo chegando aí 2 milhões e 300 mil inscritos, fechou? Então mano, eu quero muito like nesse vídeo, muito comentário nesse vídeo Então por favor, vamos aqui, vamos em comenta ideias de troll Quem deu essa ideia de troll foi a Isa Vitória 2001, acho que alguma coisa assim Muito obrigado, um beijão pra você e comenta aí galera, ideias de troll, né? Deixa muito like nesse vídeo, é muito importante Que daí vai ter mais e mais e mais chances de vocês aparecerem aqui no vídeo, fechou? Bom, basicamente a gente vai ter que pegar aqui então o Command Block Bom, ele é basicamente isso aqui Eita, não, 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 sim, senhor Pedro Command Block Boa! Pegamos aqui o Command Block E pessoal, o seguinte, vamos vir aqui E vamos colocar um botão, né? E o código que eu vou estar deixando aí na descrição pra vocês desse código aqui A gente dá a Donnie e aperta e boom A gente vai ter a Picareta Suprema, ela basicamente tem todos os levels do jogo Ela tem a Fortuna ao máximo, ela tem um Breaking e eficiência Bom, vamos fazer um teste, mano Tá, essa aqui é a Picareta Bom, basicamente eu tenho a Picareta mais forte do jogo Bom, vamos supor aqui então, pessoal, que eu quero, sei lá Mano, isso aqui óbvio que não vai quebrar mais, só um teste Bom, eu quero colocar aqui um Totem só de Obsidian Boa, beleza Vai que quebra, vai que quebra Eu sei que não vai quebrar, mas vai que quebra Deixa eu testar primeiro Ela não quebra Olha a Obsidian Bom, a Picareta Suprema OP Simplesmente ela quebra a Obsidian com o Hit É como se eu estivesse no Criativo e tudo mais Óbvio que eu sei que eu vou estar muito OP Então, eu não vou ficar também apelando tanto com Com essa Com essa coisa, né Com essa Picareta aqui Porque tipo, mano Eu vou jogando e tal na Maceota e tudo mais Mas Vidro ela não quebra rápido Porém ela vai quebrar rápido Obsidian, né Então, cara, já vou tipo assim Sei lá, rushar em um player que vai estar do meu lado Eu já vou quebrar, entendeu Então, mano, basicamente é isso, pessoal Deixa eu arrumar o mapa aqui Pra não parecer que teve alguma coisa aqui e tal Uma trollada Mas, mano, basicamente essa Picareta quebra muito forte Essa vai ser a trollada de hoje Já fiz a Espada OP Vocês curtiram muito E agora eu tô fazendo aqui Da Picareta OP Bom, acho que eu já posso ficar com ela aqui de boa Sem o Comand Block, né Então, mano Velho, deixa muito gostei Comenta ideias de trolladas que vocês querem ver Como sempre eu não sei quem vai participar do Cubão Então, já já eu volto com Três idiotas que Podem ser trollados Mas é isso Bom, basicamente a Picareta quebra Obsidian com o Hit É, vai ser uma coisa muito top, pessoal E é isso Eu vou falar Caraca, eu peguei uma Picareta muito OP E tudo mais Eles vão ficar Meu Deus do céu Filho de uma mãe Então, é isso Bora pro Cubão Troll E é nóis Muito gostei desse vídeo E ativa o sininho do canal Pra não perder nenhum vídeo Fui E aí, senhoras e senhores Beleza aqui Tô falando do senhor Pedro Pessoal, senhor Bem-vindos a mais um vídeo De Cubão Lucky Block Aqui no Minecraft E galera Hoje eu tô sozinho Tô aqui com o Nerdzito E aí, galera Beleza Com o Nerdzito Também tô aqui com a Jota E aí, Jesus Top Aqui é o Jota E com o Ângelo Stokes Meu Deus E aí, gente Eu tô tranquilo Boa, galera Tô aqui também com o Stokes E pessoal, é o seguinte, mano Se você curte o Cubão de Lucky Block Deixa muito gostei Nesse vídeo que é muito importante E se inscreve aqui no meu canal Porque sai 3 vídeos todos os dias 1h30, 7h da noite 9h da noite Ativa o sininho Pra não perder nada E é nóis, galera E outra coisa também Muitíssimo importante Segue no Instagram Que tá na descrição E segue eu também Na streamcratch Que eu faço live lá Fechou? E outra coisa é o seguinte As regras é o quê, galera? Se eu quebro o Totem do inimigo Ele tá eliminado Então, eu tenho 3 Totens Pra quebrar E a gente só tem um Que é o teu Não, hoje eu tenho quebrar Não, é um Cada um por cima, meu irmão Vamos ouvir time de três Vamos fazer time de três Não, 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 não Não tem essa não, mano Mano, galera Deixa muito gostei Se você curte o Cubão, então Pra ter mais e mais e mais Fechou? Então é isso Bora que bora Vamos começar em 3, 2, 1 E go Cuidado com abrir Lucky Block Perto dos seus Totens, mano Bora Meu Deus Isso eu quiser Isso eu quiser Se você quiser ser eliminado rápido Pode, velho É com você Eu perdi a última parte, mano Eu perdi a última parte Ô, Estux Sabia que o AJ falou Que não gosta mais de você? Mentira, mas o Estux Você sabe Não, não Será que ele falou? Eu vou falar Ele falou assim Não, mano Já usei o que eu tinha que usar Já era Mentira Ainda não Ainda não Pera aí Pera aí Mentira Porque o Estux Eu não usei O que eu tinha que usar ainda Ele nem vai usar Ele não tem nada pra usar Ele não tem que sugar mais, né Sua seu coração, linda Já subiu tudo Mano, o AJ é muito falso Com o Estux, velho Eu fico muito triste com isso, mano Mentira, mentira Não, aqui, ó Comigo na frente Ele, não, não O Estux Ele é a pessoa do mundo O criador como a sua cria Afora, mano É tipo Ah, que luxo Cara Vamos que vamos Aqui nesse cubão Muito épico Vamos tentar pegar uma partida Muito louca Ó o pai fugindo Ó o pai fugindo da polícia Ó o pai, ó o pai fugindo Ó o pai, ó o pai fugindo Ó o pai Ó o pai, ó o pai Ó o pai Ó o pai Ó o pai Ó o Estux Ou é o Estux Tô rindo, tô rindo Oi, Estux É verdade que você Fugiu da polícia ontem? Cara Ah não, ah não, ah não, ah não Que isso, AJ É a mesma coisa que falar, mano Abri o Lucky Block perto do seu totem Porque daí Ah, mano Eu abri porque eu quis Mano, peguei uma pequena Ele tá muito top aqui, mano Olha aqui o Block, meu Deus Massa, massa, massa É boa? Boa Parabéns, mano Isso que é um balão? Não, tu vem aqui em casa Que tem uns balão aqui ainda É Eu te dou um Tu quer um? Ah é? Vai zoando, vai zoando Vai zoando, vai zoando Vai zoando o balão Porco que tem aqui, mano Olha aqui Tem quatro tons de porco aqui Não, é porque tipo assim É, pô, é, véi Já, eu saio Bahia louco, olha lá Isso que você não Ele já tá aqui já Ele tá ali com a mão Ô, Pedro, tu tá me vendo como bebê ainda? Não, eu tô te vendo como gordinho Mas você é sempre, vai ser sempre Vai Gaguejou Obrigado Obrigado, galera Eu ia falar na estúdia Eu ia falar Ah, não precisa falar Ok Ô, Stux, sabia que o Aj Realmente, eu não tô brincando Ele falou isso Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar, é, Sux Me lembra aí, me lembra Me lembra, me lembra Vou falar O Aj falou assim, mano Que você não significa nada pra ele É verdade Isso aqui é para a coisa Mas não é verdade não, mano Não, aí ele falou assim Eu sou gamer Eu sou gamer Cresci gamer Vou morrer gamer E falou assim Não, dane-se, Stux A parte pro gamer eu vou concordar, mano Ô, quero falar um assunto sério aqui Deixa eu falar rapidinho Se talvez eu sair daqui do vídeo do nada É porque tá Relampiando e trovejando aqui Que nem um cão, mano Ah, não vai sair, não Mentira, mentira, mentira Mentira, galera Olha isso Eu não participo mais do vídeo dos amigos, mano Mas, Stux Você não era assim, velho Mano, é a fama, Jota A fama chega A pessoa muda Não, pior que é sério Tá relampiando e trovejando Se eu sair vai ser porque queimar o meu PC Sério Mano, poderia queimar agora, né Agora, agora Nossa, quebrou o BZ2J, Jesus Mentira Ah, não, mas peraí Mal começou o joguinho aqui Como é que vai dar 20, mano? Vai dar 20 Que 20 Que papel isso aí que eu não tô sabendo Mano, o Stux é muito falsinho gamer, né, mano? Oh, é falsinho gamer É você Não, sabe quem é que é Ele quebrou mesmo, mano Que babaca, velho O que? O que? Meu coisa Ele quebrou meu BZ2J mesmo, velho Nossa, que nojento, velho De verdade Quem quebrou? Pedrinho James Não é Pedrinho James Pedrinho Gamer Não, não esquece que PVP Tem PVP Quebrou o BZ2J Não, e HD Tem que ter HD, 2010, Z Não, HD aí eu já não sei o que tu tá falando PVP e HG Não, 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 não Não fala HD perto do Luiz Que ele não tem mais, tá? E aí Lu, e aí Luizão E aí Pedrinho James E aí Pedrinho James Então, mano, eu tô gravando a Jota É como você respeitar meu vídeo, mano E depois a gente se eu converso com o seu amigo Ô, gente, quando vocês estão gravando vídeo assim De vocês ou de alguém Nossa Você sou também ou sou o vaquinho? Sim Eu não Mano, ô, ô, Jota Juro, você não veio na minha ilha, mano E fez isso Ah, mano, eu posso até pior Nossa, você me fez isso Esse youtuber fez isso Esse youtuber fez isso Esse youtuber fez Ele fez isso mesmo? Ah, não, ah, não, ah, não Vou me matar, mas não aguento mais Isso aqui é muito, é Ô, Suks Bom dia Obrigado por ser legal e compreensivo com a Jota, mano Obrigado por ser Não, não, não Eu sei que ele é diferente É uma pessoa mais, assim, tipo Precisa de uma Tension Não, ô, 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 senhor Pedro Ele não é diferente Ó, 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 ó Ele é feliz Ele é uma pessoa muito feia Mas que ele é assim, diferente, sabe? Ele é feliz Beleza! 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 Sabia que o AJ falou... Pedro! Olha, Pedro! Nossa! E parabéns pra você! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Sai, Marlon! Só queria dizer que invisibilidade não pode, tá? Invisibilidade não pode... Proibido. Invisibilidade não pode, é proibido. AJ é proibido! Não é Jota, mano Mano, nerdzinho, tu sai fora, mano Combei, 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 ó o combo Tomei essa espada mó OP aí Minha espada tá normal, cara, tá sem nada Ai Boa Oh, a Jota Nossa, nerd, para de ser chato, véi Sai pra jogar Briga, briga, briga A Jota, sua ilha tá indo embora Não Desembora a minha ilha, desembora a minha ilha, para Ih, tua ilha tá sendo desembora, mano Não, ó, não deu nem Ô, nerd Eu não tô quebrando não, véi Ô, nerd, sai daqui, nerd Ô, Jota Ô, tô vendo, Pedro, tô vendo Vendo o que, meu filho? Eu tô quebrando uma ilha vermelha aqui, de quem é? É o Stux, sai Stux É do senhor nerd É eu, velho, tá vendo o que você é Ô, louco, ele tá zoando seu sotaque, nerd Mano, ô, Jota, sai daqui, mano Cara, eu vou te dar um soco nessa tua goela Ô, 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 briga Briga, 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 briga Na boa, na boa, na boa Eu não gosto mais de cada um de vocês Eu não gosto mesmo Ah, mano, então por que tá aqui? Eu não gosto de cada um de vocês Por mim pode entender Que minha razão é Para Só tô aqui, ô, Pedro Escuta aqui, escuta aqui Só tô aqui, porque vocês são bonitos Tá entendendo? Por que ele tá aqui, Stux, vai Fala Sabe por que ele tá aqui? Fala Fala, Stux, cê sabe Cê sabe o porquê, Stux Fala, você sabe Eu não sei Ele falou antes da gravação, Stux Quer dizer, tu falou antes da gravação e tu Nossa, mano Que baiano Ô, Pedro, o Pedro tá me focando, galera Me ajuda aqui, velho Tô, tô focando Olha a ponte de Bad Wars que eu tô fazendo aqui Ó, ó, ó Aqui, ó, aqui, ó O que eu vou fazer? Será que eu vou fazer? Não, 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 não Sai, sai Pedro, a tua ilha, Pedro Não, Jota Cê sabe que não é assim, Jota Peraí, Pedro Cadê o baiano? Ele quebrou meu obsidian, mano Pelo menos os vídeos dele Eu tenho que conseguir quebrar Quebrado, nerd Não, mas ainda tem coisa, né Não, mas quebrou seu obsidian Ah, tá, mas ainda tem o resto, né Sim Não, o baiano é... Eu nunca jogo esse aqui, não Segunda vez Jogou, sim Segunda vez Então por que nunca jogou? Eu pensei que fosse só obsidian Você tá vendo, né, Stux? Nossa, mano Ô, na moral A gente aqui há cinco anos já gravou Ai Cai, mano Cai, eu cai E aí, aí, qual foi? Ô, Stux Sabia que, independente de tudo Eu queria dizer que, mano Eu acho que você, Projeto É uma pessoa muito legal Meu, seu vaco tá suando, mano Legal Estudos Ô, quem é esse capivara aqui? Nossa Olha lá, o lag compensation de baiano, mano É complicado De baiano Bora, galera Bora, galera Pessoal, não esquece do like nesse cubão Porque ele tá muito top mesmo, mano Bora Ô, ô, ô Ô, Jota Ô, quem tá me ajudando? Quem é que tá me ajudando? Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim Sim Sai, eu catingento Vai, eu também Vai, eu também Vai, Jota Vai, Jota Vai, Jota Vai, Jota Vai, Jota Oi, senhor Pedro, passou pelo Nossa, mano Que cheiro Ô, mano Bro Bro Bro, bro Bro, bro, bro Hey, bro My nigga, te burgui, bro Tickle, tickle, burgui, bro Meu Deus, tá caindo mundo lá, mano Oi, oi, oi É seu amigo Tava aqui hoje mais cedo Tava chovendo aqui hoje mais cedo, ou seja Vai, Jota É mais rápido Para Meu Deus Ah, não TNT Ah, vai acabar com mais negócio Quebrou Não é não, confia, confia Quebrou um ainda E para Para, Pedro Olha o que eu faço com essa ilha Nossa, que picareta é essa, mano Crit, liga o penceiro Não vai, não vai Ele tá batendo na mão, mano Não é possível, velho Ô, ô, ô Parando pra pensar aqui agora O Pedro quebrou muito rápido Minha, minha, minha Obsidian, cara Tava vendo Para, Pedro Tô querendo ser Ah, não Quem é o outro aqui? Quem é esse outro aqui? Leveu os dois, leveu os dois Vem o próximo Tem três aqui Quebrei Quebrei o Obsidian dos Suks Mano, como é que tu quebrou? Tu tá no Game Mode 1, velho Tu tá no Game Mode 1 Game Mode 1, mano Tá maluco? Olha aqui Eu vou pôr Mano, ó, ó, ó Pera aí, não me bate Não me bate Eu vou pôr de novo Pronto Ô, que é isso? O quê? É, é picareta que eu peguei no Lucky Block Não, eu peguei no Lucky Block Não existe esse tipo Não existe esse tipo Não, não existe Ah, Stokes, para, mano Sempre você que chora, velho Não, não é não Eu também choro Mano, eu quebrei o Lucky Block dos três O Obsidian Esse é muito noob, mano É, mano, eu só tô com nada agora De vidro agora, mano É, eu só tô com vidro, cara Ah, não, mano Ó, Pedro O quê, o quê? Ah, mano, não sei aí Eu fico desconfiado nas coisas Ó, Pedro, na moral Sai, baiano, louco Eu vim cego Eu vou fazer o GG Num tal de Começa com A e termina com J Falou, A, J Eu vou matar Uuuu, chamou pra treta Ih, me bateu depois de morto Me bateu depois de morto Eu não ganhava mais com ele Mano, você deveria ficar assustado Porque isso é uma coisa do além Entendeu? O A, J, já era? Já era Ele deu GG Tipo, com 10 Obrigado pelo aviso, meu querido E parabéns pro baiano Que vim de baiano Ô, nerd Ô, nerd Sabia que você é comédia? Me ajuda aqui, cara Me ajuda aqui, Stokes Eu vou ajudar, eu vou ajudar Qual é o Stokes? Talvez eu tenha medo, galera Só talvez Nossa, eu vou destruir a ponte Vou lá destruir o do Sr. Pedro Então, só pra aí Ponte, ponte Só pra tu saber quem é que manda, Pedro Só pra tu saber quem é que manda, Pedro Vai, 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 Stokes Quebra o do Pedro Quebra o quê? Só pra tu saber quem é que manda aqui Quem é que manda Quem é que tá mandando aqui Quebra o Stokes O do Pedro Vai, 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 vai Cadê, cadê, cadê Nossa, ele é sacana, mano Ele é sacana, mano De verdade Mano, vou abrir uns look black tudo aqui Ai, me peguei Quebra o do Pedro Adriano Adriano Agora que eu vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar Não, não, não Só tem um Só tem um Não, não, não Tu me chamou de Adriano, mano Eu O Adriano que tá falando de mim, velho Por isso que eu falei Oh, destruiu Quebrou, quebrou Não, não, não Quebrou, não Quebrou, não Quebrou, não Quebrou, não Quebrou, não Agora Agora É 1v1 Situation Isso é compor Mano, olha a picareta que eu peguei aqui top, velho Mano, eu ainda quero ver que picareta que é essa aí, na moral Ela não é normal, mano Ela é a ultra heroes Ela é a picareta heroes Não, Stukes O que? Não, Jota, tira aquilo lá Que é meu Tuque? Ah, ou Stukes, ou Stukes, na moral Tira, Jota, tira Protections não pode mais Protections Tá vendo, se tu tivesse me ajudado Oh, falou, falou Oh, obsidian, por que? Sai fora Ele quebrou de novo, mano É, velho Como é que ele quebrou tão rápido? Não, peraí O que? Como é que ele quebrou tão rápido, velho? Opa, só tem um bloco Não, minha obsidian ainda tá ali Nossa, eu tô assim, mano Que, velho, gente Para de chorar, mano Oh, de novo, mano Para Para de pôr obsidian, velho Não, tem nenhum obsidian Ninguém tá vendo obsidian aqui, não É o Ned da cor Ninguém tá vendo obsidian Nossa, quer sair no QVP, então, mano Mano, ele tá aqui Nossa, olha isso Que por que era que é essa? Sai, sai Mano, olha o bicho gigante aí na tua testa, velho Que isso, mano Ai, meu Deus do céu Tá estourando tudo aqui em casa, velho Sai, mano Mano, para, para Ó, morreu, morreu, senhor Pedro Senhor Pedro, morreu Boa noite, boa noite, Cinderela Boa noite, Cinderela Ó, ó Ó, refil o piano Refil o piano Para, né, para Ó Sai, sai Não vai Não vai Mano, eu nem sei o que tá mais acontecendo aqui, velho Eu não tô entendendo Oi, matei, matei o senhor Pedrita Ô, Stux Você não tá fazendo isso comigo, né, mano Eu, eu, eu acabei GG Ah, eu destruí minha Não, minha, minha obsidian ainda tá aqui Minha obsidian ainda tá aqui Beleza, eu tenho a pequena da forte Eu quebro tudo Ah, eu achei, tá, né Sai daqui, mano Eu juro que quando eu te ver Eu vou te dar uma cotovelada Nisso que eu Que isso, não, não Também não, né Os caras estão com o nome Tá aparecendo, tá aparecendo, tá aparecendo Era só um vidro que ele tinha Mas eu vou quebrar tudo de novo Mano, é que veio na Lucky Block, mano Não, no A nova expansão da Lucky Block A nova expansão da Lucky Block Mano, a minha pequenita veio e vocês tão chorando, velho Jura, de verdade Acho que isso é muito mancado Ah, mano, não é justo essa pequenita aí, velho Não tem essa pequenita Não tem Mano, não, não Para de chorar, velho Vocês tão chorando muito Acabou, 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 acabou Morreu, morreu Não tem Não acabou, não acabou Só acaba quando eu dizer que acabou Ah, velho Vai morrer de novo Porque esse cara não aguenta PVP comigo Nossa, eu e ele morremos, mano Os dois morreram, velho Os dois morreram Ó, já era Acabou, GG Já era Ele veio, galera Olha o choro dos caras, mano Não tem choro, senhor Pedro Tem choro? Tu que usa essa safadeza aí Ó, leva esse combo aí, ó Leva esse combo aí, ó Com a picareta A melhor picareta do mundo Leva o combo de mim Sai, que eu sou nojenta Meu Deus, mano Para de pôr, mano Coisinha do Stooks Já era Acabou Acabou, 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 acabou Stooks, perdeu Mas, mano Eu tenho uma coisa só pra mostrar aqui, ó Pega isso aqui, Stooks, ó Ó, aqui, aqui Joguei, joguei, joguei O que? Deixa eu ver Cadê, cadê, cadê? Dropa, nerd Deixa eu ver O nerd não fala O nerd é muito Vou pegar, vou pegar Ai, não peguei Nossa, o que que é isso? O que? Ah, isso aqui veio Ah, veio, não Veio no coisa Aham, veio, veio Olha isso Foi incrível que pareça Parecia tudo nada, Jota Na minha mão Mano, a picareta A picareta suprema O P do Minecraft Porque ele tá mais top E vocês foram trollados Porque ela quebreu Mano, eu quebrei o obsidian Com um fucking hit, véi Nossa, mano Mano, ela é muito, muito forte Galera, juro pra vocês Muito forte mesmo Mas, galera, é o seguinte Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Trolei os idiotas Como sempre Eles sempre caiam E é isso Deixa muito gostei Se inscreve aqui no meu canal Sai três vídeos todos os dias 1,6, 7, 9, 9 da noite É nóis O canal do Stux Tá na descrição Da Jota e do Nerdzito E é isso Segue também no Instagram Tá na descrição Na streamcratch Se inscreve aqui Vamos, vamos Ativa o sininho Comenta 10 de trolos Pra trollar esses tontos E é isso Então tchau, pessoal Tchau O Nerd não fala tchau O Nerd O Nerd É a estrela, mano Escreve tchau no chat, Nerd É, fala alguma coisa É, Nerd Eu falo, eu falo Eu tava falando até agora Calado Como assim, véi Burro Dá tchau, Nerd Dá tchau Falou, galera Fala pra salve Tchau, trollar, bicho Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo O vídeo até aqui Por favor, deixa o like No vídeo que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau